Foi publicada no final de 2012 no Diário Oficial uma resolução que determina a abolição do uso de termos como autos de resistência e resistência seguida de morte nos boletins de ocorrência policial. A medida foi aprovada pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A repórter Carolina Becker está ao vivo com um representante do Conselho e tem os detalhes sobre essa mudança. Boa noite, Carolina. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. De acordo com essa resolução, que ficou um longo período de tempo em consulta pública, quando houver mortes durante as operações policiais, o termo que deve constar no registro é morte decorrente de intervenção policial. Quem vai nos explicar mais sobre essa mudança é Eugênio Aragão. Ele é professor de Direito Penal e conselheiro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Professor, o que vai mudar com a extinção dessas terminologias genéricas nos boletins de ocorrência? Boa noite. Boa noite. Olha, a resolução, ela tem sobretudo um efeito pedagógico, porque o que está disposto nela, na verdade, já está há muito tempo em vigor, dentro do Código de Processo Penal. Ou seja, o que se está exigindo é o cumprimento da lei. A recomendação que o Conselho faz é que se elimine o uso da expressão auto de resistência ou expressões parecidas como uma forma de fazer que a polícia não investigue os homicídios que são praticados por policiais no confronto com a criminalidade. Infelizmente, no Brasil, isso se tornou uma prática corriqueira, em grande parte dos estados, de que havendo morte em confronto com a polícia, que simplesmente o fato não é investigado e sim que ele é pura e simplesmente deixado de lado, sem sequer se instaurar inquérito policial, como uma morte legítima, porque teria sido, vamos dizer, em resistência à ordem policial e, portanto, a polícia teria matado no estrito cumprimento do dever legal. E é isso que nós queremos acabar. Toda morte é uma morte, todo homicídio é um homicídio e deve ser tratado dentro dos parâmetros legais. Ou seja, havendo homicídio, tem que ser instaurado o inquérito policial e a polícia tem que apurar comunicando ao Ministério Público e também fará o acompanhamento deste mesmo fato dentro das suas atribuições do controle externo da atividade policial. Mas vai ser uma mudança, além desse sentido simbólico, pedagógico, vai ter alguma implicação prática? Olha, nós tivemos notícia de que o governador da Bahia, ele tomou a iniciativa de transformar essa resolução em decreto. Ou seja, na verdade, a resolução, ela não é um diploma legal, ela é uma recomendação. Portanto, cabe aos governos estaduais transformar essa recomendação em realidade. O que se quer efetivamente é acabar com a impunidade. Claro que nós sabemos que há policiais muito valiosos, corretos na sua atuação e também existem baixas de policiais nesses confrontos. E esses policiais, quando forem vítima de confronto, também deverão ser levados, vamos dizer, honrados pelo poder público e seus familiares também deverão receber toda a atenção do Estado. Mas há uma desproporção enorme nesses confrontos entre as baixas de civis e as baixas de policiais. E é isso que preocupa não só o Estado brasileiro, mas tem sido preocupação também de relatores das Nações Unidas como relator para execuções sumárias. Então, o Brasil está cumprindo uma obrigação internacional. É que é estabelecer consequências legais claras para os homicídios praticados em confrontos com a polícia. Obrigada, professor, pelas informações. Ricardo Carandina. Obrigado, Carol. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. E aí